Jumar, Jumar, Jumar A negra vira princesa do carnaval brasileiro Jumar, Jumar, Jumar Manto esplendor naquele vestido de prata Maria é de estar que na noite não te cor Mas quanta água doutor já regou na lata Jumar, Jumar, Jumar Um morro pra sonhar tem quatro dias Jumar, Jumar, Jumar E a Cinderela volta a ser Maria Jumar, Jumar, Jumar Jumar, Jumar, Jumar Jumar, Jumar, Jumar Jumar, Jumar, Jumar Manto esplendor naquele vestido de prata Maria é de estar que na noite não te cor Mas quanta água doutor já regou na lata Jumar, Jumar, Jumar Um morro pra sonhar tem quatro dias Jumar, Jumar, Jumar E a Cinderela volta a ser Maria